Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar o que eu vou levar pra maternidade, as minhas coisas. Já mostrei aqui as coisinhas do bebê, tem vídeo aqui já explicando tudinho, mostrando cada item. E agora eu vou mostrar pra vocês as minhas coisas, né? Minha mala. Então assim, gente, não é tanta coisa assim que a gente precisa levar, mas é bom você se atentar em alguns pontos, principalmente se lá no hospital que você vai não disponibiliza certas coisas. Tem lugar que disponibiliza algumas coisas, outras não, tem lugar que não disponibiliza nada. Então assim, é bom a gente ficar de olho, tá? Mas é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo, já deixa aí o like no vídeo, já se inscreve no canal e vem aqui ver. Bom, deixa eu mostrar logo pra vocês aqui esse absorvente, olha. Que foi, gente, o mesmo que eu usei quando eu fui ganhar o Davi e eu simplesmente amei. Inclusive, comprei até o pacote menor, tem o pacote com oito, eu comprei, usei o menor na gestação do Davi. Só que dessa vez eu quero usar, eu comprei o maior mesmo, porque eu achei a promoção muito boa, eu falei, ah, vou levar isso aqui mesmo e pronto. Mas talvez eu nem use tudo. Aí aqui, gente, ele fala, ó, controle de odores, ela ajusta como calcinha, absorve mais rápido, que é absorvente menstrual. E ele, eu nem sei aqui, não falo assim se ele é próprio mesmo para o pós-parto, mas muita gente usa ele como pós-parto e é maravilhoso, gente. Não fica aquela coisa ali chata, você ter que ficar trocando ou você ficar preocupada se vai vazar, porque não vaza, ele aguenta muito. Ou assim, você pode trocar quando você achar necessário, quando você for tomar banho, quando você quiser. Mas enfim, ele aguenta muito mesmo e a gente sangra bastante, algumas pessoas sangram mais, outras menos, mas a gente sangra bastante, principalmente quando a gente está ali no hospital e é um pouco incômodo, né, porque você fica deitada, você fica um pouco incomodada ali com absorvente, que incomoda. E este daqui, gente, simplesmente não incomoda. Eu não achei. Sim, achei super confortável. Olha, não é bonito, mas não tem que ser bonito. Tem que ser confortável. E olha, é assim, é tipo uma ferada. Sabe aquela ferada de vestir? É tipo isso, olha. E ele é bem grande. Esse daqui é o tamanho PM e é bem grande, olha. Então assim, olha, ele estica muito, muito, muito. E esse elástico aqui é super confortável. Então assim, esse tamanho já é bom. Aí tem o tamanho G e GG. Esse é P barra M e tem o tamanho G barra GG. Mas olha, sobre o absorvente pós-parto eu indico demais para vocês este daqui. Mas se você não quiser, você pode usar, levar o normal também. Eu acho que eu vou levar, eu nem sei se eu vou levar uns do normal. Talvez eu coloque aqui uns daqueles normal mesmo. Mas eu prefiro mil vezes esse. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as coisas certinhas. Bom, está aqui tudo que eu vou levar. E até que não ficou muita coisa não. Olha, aqui é um vestido para quando eu for sair da maternidade. Um vestido confortável que vocês levem. E lembre também da abertura para amamentar, gente. Mesmo que seja só para sair, né? A gente nunca sabe. Então, lembre que tem que ser um vestido confortável e com abertura para amamentar. Aí aqui tem um hobby. Duas camisolas. As camisolas, gente, os hobbies, sutiãs, essas coisas que vocês encontram lá na Intime Store. A gente tem cupom de desconto Sabrina10. Então, já aproveita e vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, tá? Aí aqui tem, então, as duas camisolas. Duas calcinhas. Igual eu falei, vou levar pouca calcinha porque eu estou levando o absorvente que é calcinha. Mas se você for usar aquele que é normal, aquele absorvente normal, você leva mais calcinha. Talvez eu nem use essas duas aqui, mas vou levar, tá? Aí aqui, sutiã amamentação. Três sutiã amamentação. Uma meia eu vou levar mesmo, só caso faça frio, né? Não sei. Eu não gosto de passar frio no pé, não. Ah, eu estou levando aqui uma meia. Então, assim, de roupa é só isso, gente. Só isso que eu vou levar. Porque eu acho que no primeiro dia a gente fica com a camisola. E eu vou ficar, como eu falei para vocês, dois dias, parece uma coisa assim. Poucos dias. Um dia, dois. Então, eu não preciso levar tanta coisa, né? E também porque o meu não vai sujar tanto como o do bebê. Então, assim, para mim eu estou levando realmente só três roupas ali de ficar dentro do hospital. Lá na maternidade. E uma para sair. Não precisa mais do que é isso, né? E aqui, de itens de higiene que eu estou levando. Os itens básicos mesmo de higiene, creme dental. Isso aqui. Falta só o fio dental. Falta só pegar a escova. Aí eu estou levando duas máscaras descartáveis. Eu não sei se ela vai disponibilizar. Caso precise usar, né? Eu vou estar levando. Toalha. Coisinha para prender o cabelo. Sabonete que eu vou usar. Este daqui também. Para não dar contato. Quando tiver contato com a pele do bebê, não irritar, né? Caso eu use outra coisa, sei lá. E também porque é líquido. E o único líquido que eu tenho aqui é esse. Eu acho mais prático o líquido. Um hidratante para passar no corpo. Um chinelo. Pronto. Das coisas que eu vou levar são essas coisas. Não é muita. E aqui está a caderneta da gestante. Todos os documentos. Todas as últimas. Todos os exames. E na minha carteira ali na bolsa já está também os meus documentos pessoais, tá gente? É muito importante. Não esqueçam. De maquiagem, gente. Eu não sei se eu vou levar maquiagem. Porque eu não sei se eu vou animar passar, sinceramente. Não é uma coisa que eu me preocupo muito, não. Está maquiada e tal. Pode ser que eu acrescente aqui um cremezinho para o rosto. Que eu esqueci de colocar. Um protetor solar. E no máximo um batonzinho. Isso. Porque agora mesmo eu estou sem maquiagem nenhuma. Porque eu não estou com animar agora. Quem dirá depois de ter acabado de ter um bebê, né? Mas tem gente que gosta de levar. Então se você gosta de usar maquiagem. Leva. Separa uma necessairezinha com os bastos ali que você vai usar. E pronto. Por exemplo, eu já vou separar uns basiquinhos. Que é o protetor solar, um batonzinho e sol. Mas vá separando aí. E escova de cabelo também. Não peguei. Escova de cabelo. Vou colocar ali. Porque é muito difícil eu acordar e pentear o cabelo, gente. Ah, é uma coisa que eu tenho que conversar para vocês. Então, mas sei lá, né? Vai que eu preciso pentear o cabelo. Eu não tenho nenhum pente lá de cabelo. Mas vou colocar uma escova de cabelo. E só acredito que seja só isso, né, gente? Me falem se eu esqueci alguma coisa que eu tenho que colocar aqui. Mas creio que seja isso. E espero que tenham gostado aí do vídeo. Tem a lista lá no meu Instagram. Um post lá com a lista. Tudo certinho. Mas por aqui dá para vocês tirar aí uma média do que eu estou levando. Sempre adaptando a realidade de vocês. Só mesmo para vocês ficarem aí por dentro de tudo. E espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o like no vídeo. E até o próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.